É de site Simão na Web apresentando pra você a melhor fruta do cariri que é o piqui E claro, falando em piqui, vamos falar com ele aqui que tá chegando a safra Vamos falar com o rei do piqui, Duilha Duilha, já tá preparado pra esse ano? Deus quiser Já tá em piqui? Ah, tá começando a chegar, aí eu já comecei a pegar lá no Juazeiro Maravilha, para trazer para o Crata e para a região do cariri, né? Desse jeito Mas aí, já comprou o piqui, é o rei do piqui? Mas, eu vou dizer uma coisa, você tá chegando aqui no cariri, aqui no... O piqui tá aqui, o Pocari Simão, é, eu, meu representante do piqui tá aí, Duilha Que quando vem do Maranhão, de Piauí, ele chega e compra E representa a nossa cidade, o melhor piqui, é bom demais O piqui é a nossa fruta melhor da comunidade Rei do piqui? É, Duilha Precisou de piqui? Fala com o Duilha Quer comprar piqui? Fala com o Duilha Quer fazer arroz com piqui? E com Cicinha, viu? Comprar do... Ó, comprar piqui Quer temperar tua panela? Compre um piquizinho com Duilha, com Cicinha Tá aí, marcando presença Ó, tá chegando, viu? Mas do Maranhão, já tem De Piauí, já tem E ele é o mesmo representante aqui Do nosso cariri Rei do piqui? Piqui chegando É, Duilha e Cicinha Pessoa de piqui, procura Duilha Valeu, Duilha Rei do piqui no cariri Valeu, galera Representando o Cruzeiro Levando o piqui para todo o cariri O rei do piqui Com Simão na Web